E aí Olha o Mik do cara, mano Mano, meu deus veio Os caras não conseguem trocar, cara Oh, xhoras Olha o cara aqui, mano Aí é grave, véi Poxa, cadê o cara? Sumiu? Você tá muito louco Caralho Que isso, véi? E aí, mano? Tô de volta aqui no MW2 Sinceramente, esse joguinho tá muito bom, véi Tá muito gostosinho de jogar Tem vários erros, vários bugs, várias coisas quebradas Mas no geral, o que importa pra mim no jogo É se eu tá me divertindo ou não, tá ligado? Ele pode ser o jogo que for Ih, as snipers desse jogo tão absurdas aí Tem várias snipers, a maioria é da família da SPR Parece que é tudo igual Você chega na arma aqui, tem a SPR que é a principal Aí várias outras que são bem parecidas com ela Só que cada uma tem um feeling bem diferente E isso é uma parada que você só percebe Conforme você for jogando bastante com elas Cada uma tem o diferencial delas, tá ligado? Mas elas não deixam de se parecer Porque é da mesma família de arma Mas só aqui já são quatro snipers jogáveis E tem mais outras Eu acho que sete snipers jogáveis, tá ligado? Então é muita coisa e muito conteúdo que tem no jogo Eu não descobri nem a metade dele Hoje eu criei uma sniper muito rápida Cara, isso tá absurdo, véi Tá absurdo Eu diria que tá quebrado Só que como tá tudo quebrado As armas tão matando bem rápido Então no nível que tá o balanceamento das armas aqui Ela tá muito boa Mas se fosse em outro COD ia ser completamente quebrada E eu tinha desbloqueado essa camuflagem verde aqui Linda demais Esse laser aqui você tem que deixar A EBR no level acho que 10 Aí você libera esse laser aqui Pra todas as snipers Pra todas as armas na real Acho que não é só pra sniper não E ele é o qual que dá mais velocidade de mira também Daria pra eu deixar ela assim Sem cano nenhum Aí ia ficar mais rápida ainda Só que eu não vou jogar com um bagulho desse Muito feio Muito feio Assim ela fica estilosinha No geral eu tô curtindo pra cacete A customização de armas Tem vários scopes aqui Diferente dos outros CODs, né? Tem vários scopes Jogável Que muda bastante o feeling da arma A sensação de jogar com ela muda de um jeito muito grande Só de mudar de scope Eu tô quase liberando o gold pra ela também Tentar liberar nesse vídeo aqui Vai desbloquear o desafio dela 10 baixas apoiadas Só 10 é de ruim Aí depois vai liberar o desafio pro gold O gold aqui tá bem bonito também Então é Vamos continuar progredindo no jogo E sair rasgando geral com a sniper Mais rápida que eu queria até agora O que é isso, cara? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem disse que não tem movimento aqui? Meu movimento jamais será nerfado. Só falar que ninguém faz que eu vou... É que não é uma parada pelona, né? Mas se tu souber usar ele, você consegue sair de uma situação, tipo agora. O cara tá me flechando, me bengando todo. Eu só... Vazei, mano. Você não sabe nem onde eu tô mais, cara. Tchau. 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 Essa combinação de sniper rápida com a faquinha ficou muito boa, muito satisfatória de se jogar. Estou literalmente voando pelo mapa, parece que estou controlando um carrinho de corrida, é jogo de corrida. Fazia muito tempo que eu não jogava um COD como eu tenho jogado esse daqui, muito, muito tempo, muito tempo. Desde a época da MW, eu parava para ficar jogando COD o dia inteiro e gravando e fazendo coisas, é divertido, sabe? Está divertido. Mano, isso daqui é a pista? Isso daqui é a pista? Os carros passam por aqui? Deixa eu ficar esperando para ver se passa com o carro por aqui. Caramba, é muito louco. Eu não tinha visto essa parte do mapa ainda. Mano, mano, no geral é isso. Estou curtindo para cacete o joguinho, queria saber a opinião de vocês aí também. É nóis, até a próxima.